Tem gente dando spoiler aí na live, tô vendo aí um emoji que é spoiler do início ao fim. Então vou falar logo dela, vou falar logo de Juliette, que sim, bateu um papo aqui muito bacana comigo, querida, linda, assertiva, gostei muito, sabia? Era fã, mas não conhecia, fiquei mais fã ainda. E deu um show aqui no palco, vocês vão ver, hoje tem Juliette, pra felicidade dos cactos e de todo mundo que assiste o fã que tá com a gente aqui.